Fala, galerinha do YouTube! Cepé aqui trazendo mais um jogo pra vocês, Assassin's Creed. Eu não sei com onde eu vou parar, eu tô com tanto jogo pra jogar. Não tô tendo nem tempo de jogar o Avatar, não tô jogando mais nada, pessoal. Não tô tendo tempo, tá? Vou comprar um jogo novo esse mês, que é baseado em Minio. Não tem como, esse jogo eu tenho que ter, é maravilhoso, tá? E também tem o Drogas Drogas. Então, eu tenho que adiantar, vou ter que acabar com Assassin's Creed o mais rápido possível. Vou ter que acabar também com o Prince Orpéssia e acabar também com o meu jogo com o Drogas Drogas. Que eu tô jogando aí também, a ver se eu acabo com ele. Nesse episódio, me parece que tem missão aqui, eu não sei se tem missão. Esse cara tá gemendo aqui, deixa eu ver. O que foi, meu querido? Vamos conversar com ele. Ajudar a levantar, vamos lá. Como que é o nome dessa missão, hein? Sente, vou encontrar o tratado. Tem três páginas que estão separadas. Por favor, encontre-as para mim. Muito bem, missão chamada O Sequestrador e o Demônio, cara. O nome desse cara, o nome desse cara, o nome desse cara. E como que eu tenho, né? Os membros da ordem profissional, né? Então, a reunião dos membros da ordem profissional. Eu acho que as páginas eu já tinha feito. Eu acabei contando desse negócio dos clubes policiais aqui. O que você está vendo? O que é esse negócio? Tem um livro ali, hein? Tem um livro ali. Tem um livro ali. Tem um livro ali fora dessa missão. Tem um livro aqui. Tem uma missão aqui, sabe? Tem uma missão aqui, sabe? Saber escolher qual jogo vai jogar, porque os jogos estão caros e são muitos jogos que saem, então, saber escolher, sabe? Eu tenho um jogo de média, um a dois meses, mas esse mês eu comprei um, e um mês que vem eu comprei outro. Mas eu não envolvei um jogo, tá? Pra não ficar tão caro assim. Vamos encontrar o sequestrador. Preciso da sua ajuda, amigo. O sapato do saco. O modelo está bonito. O que é? O negócio está esquentando. Então, ele fica aqui, tá? Beleza, então, vamos ver o que a gente vai fazer pra entrar nessa bagaça. Primeiramente, vamos subir. Posso subir, matar o de cima, tá? Já vi que tem dois caras aqui, tem esse baú. Não sei se é baú ou provocante, mas vou pegar, né? Tá na cola, vamos lá. Esse jogo tem um defeito que eu não gostei. Os baús que você já pegou, eles voltam. O clube de oficiais. Preciso dar um jeito de entrar. Tem que parar de voltar. Tem que ficar sem aparecer de novo. Mas não é assim, né? Então, os baús principais, eles não voltam, beleza. Mas os outros não funcionam dessa forma. Preparem as armas. Meu Deus, que cara é bonito. Não é pra ela levar. Eu vou pegar esse pau. Pode ser, ele tá bugando. Como se não bastassem mais terem a própria sala, ainda nos fazem ficar de guarda. Hã? Que estranho. Melhor olhar tudo. Não, espera! Eu vou tentar abrir a porta. Trancada. Deve ser a sala dos oficiais. Preciso da chave. Beleza. Busca o mês de entrar na sala dos oficiais. Vamos usar aqui. Vamos conseguir o mês de amanhã. Vamos ver se vai chegar. o próximo treze zumoão. Vamos ver. O próximo treino. O próximo treino. É gravador. O próximo treinador. Olha como é que ele não está nessa sala. Olha. Pareceu alguma coisa aqui. O que é isso aí, né? O chavio já te pagou? Ele aí no dia. O pago, o assistente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A segurança da sala do oficial foi aumentada e as fechadoras foram trocadas. Colocou em tração, fizeram uma chave para você. Sempre proteja a chave, não a use, a menos que o oficial peça e não saia do seu custo do balcão leste. O balcão leste. Mineral, aqui, balcão leste. É aqui, ó. Deixa eu chamar esse cara aqui. Ali tem um balcão. Estamos atentos. Nada não foi pego de empresa. Pode ser esse cara ali, ó. O mar que é, porque ele tá doido. Um lugar provável. Eu não peguei nenhuma chave. Ah, isso daqui. O que tá acontecendo? Nada. Levantem agora. O inimigo foi avistado aqui. Podia esconder um bandido. Espera. Não tá com esse cara. Se tivesse, eu pegava, né? Alto o oeste. Não tá com esse cara ali, ó. Essa droga de roupa coça. Claro, claro. O que foi isso? Mas o que... Bom, aqui não é Balcão Leste, pelo que eu estou vendo, não. Não tem nada de chave aqui. Uns pauzinhos, uns passinhos, um machado que é bom nada. Um machado para a sala dos oficiais fica na varanda leste. Onde é que é isso, pelo amor de Deus? O tempo está bom, pelo menos. O tempo está bom, pelo menos. O tempo está bom. O que foi? Espera! Mata esse cara. Sim? O que foi? Muito bem. Espera! Faltar Goob Salam. 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 Estou seguro. Faltar Goob Salam. 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 Faltar Goob Salam.